Aniversário Lojas Rede, tá na hora de arrasar Oba, se joga na beleza, o que eu quero é brilhar 25 anos Lojas Rede, a cada R$ 70,00 em compras ganhe um número da sorte para concorrer a 3 Citroën C3 E com R$ 200,00 em compras ganhe na hora um Kit Vult Lojas Rede Quanto mais comprar, mais chances de ganhar Aniversário Lojas Rede, vem pra festa aproveitar